A mãe de Ramon de Souza Pereira tem medo de represálias. A idosa gravou com a equipe da Record TV Goiás sem mostrar o rosto e descreveu quem é o filho. É um menino doce, meigo, que nunca brigou na vida. Ramon é suspeito de matar as duas filhas de 4 e 8 anos de idade, afacadas, e depois colocar fogo no carro com as duas dentro. O veículo, que era da mãe das meninas, foi encontrado carbonizado nesta segunda-feira na AGO 462, em Santo Antônio de Goiás. Ramon era casado com a mãe das crianças, Daiane Farias, há 10 anos, e familiares dizem que nunca presenciaram uma briga. Ele nunca foi agressivo com ninguém, tudo dele era paz, ele sempre foi um bom pai, elas amavam ele. Eu sei que ele tinha um dever de proteger, e ele não protegeu, mas ele sempre amou aquelas meninas. A irmã de Ramon, que também preferiu não se identificar, disse que há cerca de três semanas, o motorista procurou ela para falar sobre o casamento, que não estava muito bem. Ele estava brigando, ela também me procurou porque ela não queria ele mais, porque ele estava com muito ciúme. Aí ele falou que estava com ciúme porque estava notando os comportamentos diferentes. Ele falou que foi por causa da mudança de comportamento. Ela mudou o comportamento, foi o que ele falou, que ela estava mais seca, que ela não estava muito carinhosa. Ela, inclusive, chegou a perguntar à cunhada se Ramon estaria obrigando a permanecer na relação. Eu liguei para ela para tentar falar com ela, porque se ele tivesse ameaçado dela ou falado alguma coisa, para obrigar ela a voltar, eu ia ser a primeira que ia contra ele, eu falei para ela. Se ele estiver obrigando a você voltar, você não volta, você pode falar para mim que eu sou a primeira e contra ele. Você não tem que ficar com ele se você não quer. A família não defende Ramon. Eles acreditam que o motorista tenha tido um surto e que agora precisa pagar pelo crime que cometeu. Ele não é um monstro. Ele errou. Ele sempre foi um super pai, super filho. Ele sempre foi um outro amigo. Ele sempre foi um outro amigo.